Lolo, o que a gente vai ler hoje? Livro da Chapeuzinha Vermelha e o Lobo pegando a Chapeuzinha Vermelha. Antes de dormir, né? Então vamos lá. Mostra para o pessoal como é que é o livrinho. Antes de dormir. É do Lobo. Olha que legal. Em um dia ensolarado, uma garotinha conhecida como Chapeuzinho Vermelho. A mamãe dela. O que mais tem aí, Lulu? Está aprendendo, né? Mostra as outras páginas para o pessoal. Essa daqui é da floresta. Olha o Lobo. Que florestão. E a Lulu passeando. Este é o Enzo e esse é o Enzo. Ah, o Enzo é o Lobo, pessoal. É, porque o Enzo é o Enzo. E agora? E agora? Peraí, Lulu. Vai lá, Lulu. Chapeuzinho Vermelha. Ele está onde agora, Lulu? Ainda aqui. Ah! Ele deu chapeuzinho Vermelha. E trouxe pão para a vó. Trouxe pão para quem? Para a vó. Para a vó. Então... A vó. A vó se podeu o lupo. Ficou igual a sua vó. As duas eram gêmeas. Te liga. O lobo apareceu. Teu pai não viu. E ela correu. Eu amei isso Era tão lindo aqui Que ela fazia até bolo Bolo? É Bolo As duas gêmeas Com você E a outra Apareceu Gente, eu já tenho a chapeuzinha vermelha Ah, é verdade Ela tem um monte de bonequinha lá Não dá pra ver Seu papai ficou ocupado Com o seu filho E a história é cá Bom Tchau, tchau